Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me me respeita todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu agradeço e recebo o amor verdadeiro. Hoje, vivo ao lado de um homem trabalhador, honesto, que me deseja e me respeita todos os dias. Relacionamento abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Gratidão para você que fez todo o ponopono e chegou até o final. Peço que se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Nos comentários, escreva uma palavra de apoio a outras pessoas. Lembre-se, o bem traz o bem. Desejo que este ano seja o melhor ano de sua vida. Faça esta técnica por pelo menos 21 dias.